Um servidor da Assembleia foi selecionado num edital nacional de dramaturgia. Joelson Jogosi é professor de espanhol da casa, mas atua também como dramaturgo. E um dos trabalhos dele ganhou destaque em um evento patrocinado pelo Ministério da Cultura em Belo Horizonte. O talento do servidor do Legislativo foi codificado na trama, o candidato. Veio a ideia de escrever sobre o mercado de trabalho, de um indivíduo que ele é um candidato a uma vaga, a uma possível vaga, que ele não sabe o que é, porque é um rastreamento para ver quais são as aptidões que ele apresenta para ser direcionado a uma vaga de trabalho. Então, a partir disso, era o meu argumento. É um argumento muito simples, um matéria muito simples. O que eu queria, a partir desse argumento, é verificar as possibilidades tanto de linguagem como de estilo dramático, de lidar com alguns eixos, o eixo performático ou o eixo narrativo. Então, sim, narratividade e conseguir transitar em várias frentes para esse texto. Então, é um texto que me desafiava, pela forma, principalmente. A forma é o grande desafio e também o estímulo para poder me dedicar mais a essa escrita. O drama escrito por Joelson também ganhou corpo no evento mineiro, que resultou neste folheto. E é uma forma de apresentar o melhor da dramaturgia brasileira. O trabalho dele teve destaque na janela da dramaturgia, realizada em agosto deste ano, em Belo Horizonte. Todas as regiões tiveram a oportunidade de estar ali, se apresentar e ter seu texto levado ao público, divulgado, discutido, submetido à crítica, à opinião pública, que é a realidade de quem faz teatro, de quem escreve. A gente escreve para o público. O texto conquistou espaço no cenário brasileiro da dramaturgia. O destino final para o trabalho de Joelson é o palco, uma das expectativas para quem escreve peças teatrais. Por isso, um dia, o candidato deverá ser apresentado ao público. Ter uma previsão para conseguir iniciar esse processo de ensaio, montagem mesmo, é para o ano que vem, o primeiro semestre do ano que vem, para poder dar esse seguimento. Por enquanto, estou envolvido também com outro inscrito, estou me dedicando a outros editais de dermaturgia, que eu quero também poder concorrer, e aí, para o ano que vem, conseguir tirar do papel esse texto e colocar em cena para o público conhecer.